É tanto que ele inclusive usava uma cinta, porque ele já tinha se envolvido em outro crime, já tinha levado tiros, e um destes tiros acabou comprometendo a coluna e ele usava essa cinta no momento da abordagem. Mas esse é um segundo assunto que a gente vai comentar, porque primeiro a gente vai falar dessa ameaça no ambiente de trabalho. Ele era um técnico de informática que se irritou com os colegas de trabalho e sacou uma arma, uma bereta. Para quem está em casa entender, é uma arma de pequeno poste, de tamanho pequeno, mas ela fica ali entre o 22 e também o revólver 38. Mas vamos conversar com quem entende do assunto. Estou aqui com a equipe do 7º Batalhão, que participou dessa operação, que vai falar com a gente agora é o Tenente Gustavo. Muito boa noite, Tenente. Conta para a gente como é que vocês chegaram até. Foi o pessoal da empresa que chamou a polícia no momento da confusão? Boa noite, Revana. Boa noite, Silvie. Boa noite a todos. Foi uma denúncia de próprio funcionário. O funcionário entrou em contato com um policial militar conhecido dele, inclusive o policial estava de folga, e imediatamente fez contato com a viatura da região, que chegou no momento ainda dessa ameaça, só que ele já tinha guardado a arma, porque a arma é uma arma pequena e fácil de esconder, já tinha escondido na roupa. Como ele informou, como já tinha sido informado que ele tinha feito essa ameaça, inclusive chegou a engatilhar essa pistola, só que felizmente não efetuou o disparo, a equipe de policiais do 7º Batalhão fez a abordagem, fez a busca pessoal, e nessa busca encontrou essa arma com oito munições no seu carregador. Agora, qual foi o teor para ele se exaltar dessa forma, para sacar essa arma, e ele sempre já andava com ela lá no ambiente de trabalho? Sim, ele informou que portava essa arma todos os dias, que sempre que ia trabalhar ia com essa arma. O desentendimento que houve foi porque um coordenador, que segundo ele, não está acima dele na hierarquia, está responsável por outro ambiente, outra parte do trabalho, chamou a atenção dele, ele não gostou e criou esse desentendimento, no qual ele sacou a arma e o ameaçou. Agora, Tenente Gustavo, no momento, a gente está vendo imagens dele ali, inclusive na viatura, aí a gente está vendo o que eu falei antes, que é essa espécie de cinta. Inicialmente, ele disse para a equipe que tinha se acidentado de moto, mas logo depois foi perceber que realmente eram tiros. Sim, ele tinha informado que tinha se acidentado de moto, por isso que teria uma deficiência nas pernas, mas conversando com ele, ele acabou entrando em contradição, e nós solicitamos que ele retirasse essa cinta, e assim que ele foi retirando a cinta, ele informou que, na verdade, o problema da deficiência dele foi devido a três disparos de arma de fogo que ele recebeu, sendo que um deles atingiu a coluna e ele ficou com deficiência na perna. A vida desse cidadão, ela já vinha complicada, em que pese ele estava trabalhando há um ano e meio nesse serviço, mas ele já estava com o mandato de prisão em aberto pelo crime de roubo, além de ter em sua vida pregressa uma prisão por receptação e lesão corporal. Lembrando que ele ainda reformava armas. Sim, entre as profissões, entre aspas, os ofícios dele, ele reformava armas. Ele comprava a arma estragada, reformava e vendia. Inclusive, depois dessa abordagem, dessa prisão, está tendo um desdobramento que uma dessas pessoas, ou a última pessoa que ele vendeu a arma, já está presa pela equipe do tático do sétimo batalhão e já foram apreendidas duas armas com esse cidadão. Ainda teremos mais desdobramentos. Pois é, Silvia, e aí uma série de crimes, numa tacada só e todos sendo cometidos por uma única pessoa. Infelizmente, a gente percebe que a pessoa tinha trabalho fixo há mais de um ano, mas mesmo assim não consegue abandonar esse vício, se é que a gente pode se chamar assim por fazer coisas erradas. Eu volto aí com você.